Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Chamo Souza do canal daqui pra frente, nós estamos aqui na cidade de Humoarama pessoal Trazendo mais um vídeo pra vocês aqui da nossa cidade Nós temos feito alguns vídeos de drone Nós estamos fazendo esse vídeo terrestre Mostrando pra você um pouquinho ali da área da Avenida Brasil, lá na parte baixa pessoal Olha lá Nós estamos em frente a essa praça Praça muito bonita, foi recém reformada Que é de frente a essa catedral aqui pessoal Aqui de Humoarama, olha que região bonita E essa torre também, bem alta Olha só Onde vocês estão vendo ali, a continuação da Avenida Brasil pessoal Olha que legal Essa região aqui é uma região muito bonita pessoal Esse prédio que você está vendo aí Olha só Está tendo um pouquinho de sol Esse prédio aí é lá da Praça da Bíblia Praça da Bíblia, esse outro aqui do lado, ó É o Hospital Cemil Olha aí pessoal Nós já estamos aqui em outro ponto da cidade Agora de frente ao ginásio de esporte Onde tem esse prédio aqui já começa O Bosque do Índio Olha pessoal Lá no fundo Está vendo, ó Tem uns prédios escondidos aí Por causa dessas árvores Não dá pra ver muito bem Como vocês podem ver ali já fica A região É da Prefeitura Olha que imagem incrível lá embaixo pessoal Esse primeiro prédio que você está vendo aí Fica a Praça do Japão pessoal Vai descendo lá embaixo Avenida Maringá Olha que lindo Nós estamos aqui na Avenida Parigô de Souza Lá no final tem mais prédio ainda Está vendo, ó Ali já fica a região da Avenida Tiradentes Olha que top pessoal Lá linda aqui na cidade de Morama Dá pra pegar um pouco aqui Desse prédio aí Que fica a região da Prefeitura Aí dá esse giro aqui Fica a região da Avenida Maringá Olha só Olha só Lá linda aqui na Avenida Maringá Lá linda aqui na Avenida Maringá Lá linda aqui na Avenida Maringá E aí Let me let you go 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 Let me let you go